Olá, o Alep Notícias está começando, trazendo para você as principais informações desta semana do Legislativo Piauiense. Em audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa, foram debatidas as medidas que estão sendo tomadas em prol das famílias vítimas de inundação ocorrida no Parque Rodoviário em Teresina. Os deputados Henrique Pires, do MDB, autor da proposta, e Evaldo Gomes, do Solidariedade, falaram sobre as ações. Confira. Nós temos o que? O quanto antes arrumar um terreno para que as pessoas possam ser, que não possam retornar para aquele local que algumas casas estavam em construção de risco, tem uma nova moradia. Nós não podemos admitir também que quem estava em uma situação de risco retorne, porque o Estado não pode construir em uma área irregular, ou por falta de documentação, ou irregular o ser de risco. Então, a boa vontade do governo do Estado e da Prefeitura de Teresina tem a certeza que pode dar resposta a curto e médio prazo para a população. Eu acho que esse é o momento agora de muita conversa. Eu acho que o que mais melhor, mais importante do que o diálogo, é a gente trazer soluções. A Assembleia mesmo já fez a sua parte quando cada deputado destinou 10 mil reais para suprir as necessidades imediatas das famílias. Mas eu acho que mais do que isso é uma necessidade de recuperar, inclusive, as casas das famílias que perderam. Inclusive, tem família que perdeu tudo. O certo é que, independente de responsabilidade, independente que seja A ou B, a gente tem que trazer soluções para as famílias. O deputado doutor Francisco Costa, do PT, apresentou o requerimento ao DER solicitando a recuperação asfáltica de trecho da rodovia estadual 331, na região do município de Boa Hora. O parlamentar justificou o pedido. Atendendo a reivindicação provocada por alguns líderes lá do município de Boa Hora, em especial o vereador doutor Cantuária, reivindicamos através do DER, reconhecendo que esse momento agora que já está encerrando, o momento chuvoso, acaba depreciando muitas das nossas rodovias. Então, a nossa reivindicação junto ao DER para que possa tomar providências nesse trecho que liga a cidade de Boa Hora, a BR-343 e que assim melhore o tráfego, facilitando a vida, o trânsito das pessoas, evitando lá algum acidente. Por sua vez, o deputado Ziza Carvalho, também do PT, requereu obras de asfalto nos municípios de São Miguel do Tapuio e Pau d'Arco. São 78 quilômetros de distância que ligam o centro-norte do Piauí à região sul do estado. O asfaltamento dessa via que liga São Miguel do Tapuio à Pimenteiras e liga até o Vale do Sambito, saindo na BR, ela vai encurtar bastante o caminho de quem vem para o sul do estado em direção ao norte, à Terezinha e até mesmo ao litoral. Também fiz hoje um requerimento apenas para a operação Tapa Buraco, chegue lá na cidade de Pau d'Arco. São apenas 20 quilômetros ali que chegam até aquele município, quando vem de altos, dobra à direita na direção de Alto Longar. O município de Pau d'Arco é um pequeno município, mas que a população está muito prejudicada com a situação dos buracos, decorrentes das chuvas ali naquela região e só são 20 quilômetros esse trecho em que a operação Tapa Buraco do DR pode muito bem solucionar. A deputada Tereza Brito do PV também apresentou o requerimento à Assembleia Legislativa solicitando a realização de sessão solene no dia 29 de maio em alusão à 24ª Caminhada da Fraternidade. A Caminhada da Fraternidade é a maior caminhada solidária do Brasil. É uma caminhada em prol do nosso próximo, onde nós conseguimos, através da venda dos kits, manter vários projetos sociais da Arquidiocese Terezina através da ASA, Ação Social Arquidiocesana. Então é uma caminhada muito importante que se tenha também visibilidade aqui na Assembleia Legislativa, que nós possamos dar nossa contribuição. Ficamos por aqui, mas neste domingo estaremos de volta com mais informações do Legislativo Piauíso no Alepe Notícias. Essas e outras informações você acompanha no site tvassembleia.org e tvassembleia.org.tv ao vivo. Fique ligado na programação da sua TV Assembleia Canal 16.1 da TV Aberta. Acompanhe também nossas redes sociais. No YouTube você acessa Legislativo P.I. O Instagram é arroba tvassembleia.org. Curta a fanpage no Facebook acessando arroba tvalep.oficial. Nosso WhatsApp é 3326 2300. Até mais! E aí